É girando a bola o Cascavel Futsal tentando encontrar espaço, mas por enquanto vai marcando muito bem. A equipe do Foz Cataratas, olha o David, bateu cruzado, sobrou, Jorginho na área, bateu pro gol de novo, pega o João Paulo. Duas defesas incríveis, olha o contra-ataque, Léo Evangelista, cara a cara com o deck, pode fazer... Gol! Ele passou por todos, o chute não saiu legal, mascado, mas passou no meio das pernas do André Deco. Abre o placar, faz 1 a 0 pra equipe do Foz Cataratas no ginásio da Neva, altando 11 e 16 pra jogar. Tem a volta, claro, também do Johnny, né, que cumpriu suspensão automática. Olha o Foz, William Moraes na cara do Deco, bateu pro gol, defende o goleiro, sobrou, Léo Costa, Neto ainda na área, o chute de direita. Gol! Gol do Foz Cataratas! Neto! Amplia a vantagem pros visitantes de novo no contra-ataque, que bela finta do William Moraes. E aí a defesaça do Deco, o Jorginho não conseguiu tirar, o Léo Costa bateu prensado, olha a tranquilidade do Neto. Limpou o David, bateu com a perna direita, ela tocou na trave do Deco antes de entrar. Mais o segundo gol no jogo, a equipe do Foz, 2 a 0, Neto vai surpreendendo o Cascavel com o salto. Aí o Deco vem pra batida! Gol do Cascavel! André Deco na potência! Se não vai na técnica, vai na força, e como ele pega forte na bola, olha só! O João Paulo levanta os braços pra fazer a defesa, não sei se ela desviou em alguém no meio do caminho, mas foi uma pancada do Deco. Eu acho que não desviou em ninguém não. A bola foi venenosa! O goleiro do Cascavel Futsal diminui. Por enquanto vai vencendo. Olha o Deco, o lançamento não saiu. William, vem pela direita, olha o passe na segunda trave, Daniel! Gol do Foz Cataratas! Vibra muito, comemora o Daniel! O Foz Cataratas amplia a vantagem no passe do William. Que passe do William! Sozinho, sozinho o Daniel, sem dificuldade nenhuma, deu um tapa na bola, saiu pro abraço. Mas o Foz é aquela coisa, a proposta do Foz é aquela, não sai pra... Mas tá dando resultado, 3x1 aí. Olha o gol do Cascavel, chute de longe! Gol do Cascavel! Gol do Cascavel! Agora ele pegou corte na bola, o João Paulo tocou, ela bateu na trave antes de entrar. Diminui logo na sequência, o Cascavel Futsal corre atrás do prejuízo rapidamente. David, que isso! E aí uma comemoração de capoeirista. Capoeirista, nem todo David faz isso, né? Ah, esse aqui, por exemplo, nem tenta. Diminui a equipe do Cascavel Futsal. Mas é o pivô do time. Vamos ver o Jorginho, autorizado, pênalti batido! Gol do Cascavel! Empata o jogo, tudo igual! O ginásio da Leila, não quis nem saber. Ele soltou a perna no meio do gol, o João Paulo foi pra esquerda. Chegou, rasgar o cordão da rede. Na força, na potência, Jorginho empata o jogo! Chegou!